Fala rapaziada do Legas do Lina, você também meu amigo e o torcedor de outros clubes o Enia Cis aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre o confronto contra o Botafogo o histórico aí, vamos falar também um pouquinho do Botafogo vamos falar também do Clube do Remo e também da entrevista patética do Iane do Iane Oliveira, quero recomendar um pouco, dar um pouquinho a minha opinião sobre isso mas antes meu amigo, peço para você que é novo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber essas notificações ao longo de 25 mil inscritos vamos sortear 3 camisas do Clube do Remo estamos chegando a 21 mil, então já se inscreve aí, dá essa moral para a gente vamos transformar o Legas do Lina em um grande canal, tá bom? se você quer comprar um óculos, está no lugar certo, a Ediótica te dá aí um desconto por você ser inscrito na Gas do Lina as maiores lentes e armações do mercado estão na Ediótica por aquele precinho especial, tá? e você ainda ganha um desconto por ser inscrito na Gas do Lina então entre em contato aí com a Ediótica, garanta já para seu óculos e mude aí seu visual e também, mude também sua qualidade de vida então, sem mais delongas meus amigos, bora para o vídeo só tem minha pena bem rapaziada, antes de eu falar um pouco sobre as notícias do Clube do Remo quero falar sobre a entrevista, mais uma entrevista patética do Ian Oliveira, diretor do Clube do Remo que me tratou super bem e continua me tratando super bem mas eu tenho que dar uma opinião aqui, tá Ian? desculpa, acho que você não vai gostar do que vai ouvir, mas eu vou falar porque eu sou torcedor em alguns pontos, eu vou tocar alguns pontos da entrevista que ele disse ele disse que o elenco do Remo, um elenco que já está montado ali e precisa um pouco de reforço, está com dificuldade para trazer reforços e falou que não contratou ainda porque tem jogador do departamento médico e aí o elenco do Remo ia ficar muito inchado, toda aquela história que a gente já conhece ele tinha me falado sobre isso também no WhatsApp mas eu quero dar um recado aqui para você Ian e para os dois diretores também, tanto o Disso Medeiros quanto o Thiago Alves principalmente o Thiago Alves que era um cara que me decepcionou muito eu esperava que o Thiago Alves tivesse mais bastidores fora do Clube do Remo e conseguisse trazer bons jogadores mas isso não foi o que eu vi vocês tomaram baile do mercado da bola do Clube do Remo vocês tomaram baile do mercado da bola por que eu estou falando que vocês tomaram baile? porque eu não acredito mais nessa história que o jogador não quer vir para o Clube do Remo porque está no Pará o Castanhal na Série D do Campeonato Brasileiro contratou um jogador que estava no time do Cuiabá de aspirantes na Série D e o Castanhal está com um bom time, ele vem fazendo uma campanha consistente o nosso rival vem contratando a gente não conhece bem os jogadores mas vem contratando também os jogadores e vocês? todo o tempo a mesma desculpa já está virando de praxe já o jogador não quer vir, o jogador pede muito alta não sei isso e aquilo por isso que vieram jogadores como o Gorn vocês renovaram com jogadores como o Fredson veio o Marco Júnior que não estava sendo utilizado lá no Vasco veio fora de forma o único jogador assim que eu posso dizer não, vocês acertaram nessa contratação cara muito bom de bola mesmo e até hoje eu não acredito como é que esse cara não teve mercado lá fora acho que ele estava meio escondidinho mesmo que era o Victor Andrade o único porque os demais, meu amigo foi só tiro na água e agora vai continuar isso vai continuar esse papo de que não o jogador não quer vir para a dificuldade claro que não vai querer vir está todo mundo empregado ninguém vai querer mais vir para o Coro do Remo jogar um final de temporada o máximo que você vai conseguir é um jogador de Série C e Série D e nem isso vocês estão conseguindo trazer vocês contrataram dois jogadores da base do técnico do Paranense que quase não foram utilizados então existe uma porrada de erro e assumam assumam que vocês erraram assumam que vocês tomaram um bairro do mercado da bola assumam isso e outra coisa tá, Flávio Bentes para evitar qualquer esse tipo de situação constrangedora porque isso é constrangedor, cara isso é constrangedor contratos profissionais profissionais mesmo que já conheçam o mercado da bola da Série B para fazer contratações ou pelo menos para mediar elas porque tá complicado, cara tá complicado a gente vê todos os times se reforçando e eu não tô falando aqui que tem contratar por contratar, não todos os times estão se reforçando só o Remo que não até os nossos times aí compatriotas do Pará nosso rival o Castanhal estão contratando o Castanhal que eu acho que poderia até fechar seu elenco tá com um elenco bom o Castanhal tá com um elenco que tá jogando direitinho mas tá pensando em se reforçar e o Remo não o Remo não contrata ninguém sabe o que vai acontecer? a torcida vai perder a paciência se o Remo não vencer o Botafogo e torçam para que o Remo vença o Botafogo torçam tá bom? bom, vamos falar um pouco agora sobre o confronto contra o Botafogo o clube do Remo aí enfrentou o Botafogo já nove vezes na história tá aí um confronto bem equilibrado, pessoal até o último jogo em que o Remo perdeu o confronto estava empatado eram oito jogos na época três vitórias para cada e dois empates agora o Remo tem três vitórias quatro derrotas e dois empates na competição mas se você pegar o retrospecto do clube do Remo jogando no Bainão o Remo tem duas vitórias dois empates e uma derrota em cinco jogos o Remo perdeu apenas uma vez para o Botafogo então é um retrospecto muito bom do clube do Remo contra o Botafogo tá? mas também se você for olhar para o outro lado que o clube do Remo enfrentou as duas equipes fora o Botafogo as duas equipes grandes consideradas potências no futebol brasileiro em caso o Remo venceu as duas venceu o Cruzeiro por um a zero e também derrotou o Vasco por dois a um jogando na minha opinião sua melhor partida até então na competição e agora vai enfrentar o Botafogo o Remo vai ter a volta de alguns jogadores mas também tá meio desfalcado então a gente espera pelo menos um bom desempenho principalmente que jogadores como o G2 voltem a jogar bola viu G2 espero que você volte a jogar bola tá? ao invés de você ficar se preocupando em ajeitar seu cabelo que eu acho que sim é óbvio a vaidade faz parte também de um homem mas procure primeiramente ser vaidoso em campo já que você quer cobrar todas as faltas procure treinar um pouco mais é um conselho porque como você treina você agiliza seu cérebro seu cérebro se acostuma com aquilo e você vai errar menos não estou dizendo que você vai acertar todas as cobranças não tem como mas você vai errar bem menos do que você está errando nos últimos jogos que vem sendo uma lástima vamos ser honestos vem sendo uma lástima as partidas do G2 e o Remo não vai ter Gorn não vai ter Romécio não vai ter o Eric Flores também que são jogadores principalmente Romécio e Eric Flores são jogadores que fazem falta no time do Remo são jogadores que vinham jogando muito bem mas vai ter a volta de Matheus Oliveira Thiago Wendes e os dois jogadores que foram contratados os dois jogadores da base que foram contratados foram para o Naspe já realizaram exames e estão esperando aí meus amigos estão esperando o nome deles saírem no BID para que eles possam atuar com a camisa do Clube do Remo espero que isso aconteça o mais rápido possível e que esses jogadores possam entrar em campo e ajudar o Clube do Remo e agora pessoal quero falar um pouco sobre as partidas do Remo pelo menos nesse mês de setembro o Remo vai ter 6 jogos e na minha opinião é o pior mês em termos de jogos para o Remo são jogos duríssimos todos são jogos duríssimos o Remo vai enfrentar agora o Botafogo depois o time vai viajar para a Bahia enfrenta o Vitória depois vai enfrentar o Havaí em casa depois pega o Guarani fora depois pega o Náutico em casa e depois pega o Sampaio Corrêa fora são 6 jogos do Clube do Remo 6 jogos duríssimos e eu quero que você diga aqui eu quero saber sua opinião tá meu amigo quantos pontos o Remo vai fazer tá nesses jogos eu acho que dá para ganhar pelo menos 3, 4 jogos desses daí não são adversários duros mas não são imbatíveis e nós temos condições sim de vencer esses adversários mas eu quero saber sua opinião e se não contratar meu amigo vai ficar complicado também eu espero que a diretoria do Remo anuncie e calhe a minha boca calhe a minha opinião anuncie uns 3 reforços bem pontuais mas eu quero saber sua opinião sobre isso sobre esse mês do Remo que na minha opinião vai ser um mês bom para a gente que vamos ver bons jogos pelo menos eu espero isso mas para os jogadores do Clube do Remo vai ser um teste de fogo o Remo precisa vencer essas equipes principalmente o Vitória que é um adversário direto já que a briga é para não cair o Vitória é um adversário direto e a gente precisa vencer esse adversário mesmo jogando fora de casa e agora temos o jogo duro contra o Botafogo e precisamos também derrotar o time do Rio de Janeiro o Botafogo é um time grande óbvio mas nós estamos jogando no nosso domínio e temos totais condições de vencer a partida então eu quero que você deixe sua opinião aqui o que você acha desses jogos do Clube do Rio então é isso meus amigos até a próxima tchau tchau tchau